Nicolás Santos é o recordista mundial dos 50 metros borboleta em piscina curta. Ele coleciona diversos títulos mundiais e é famoso por ser um cara extremamente forte dentro e fora das piscinas. Além de ter uma das melhores saídas do mundo, ele é pai, empresário e tudo isso aos 41 anos. E hoje ele vai bater um papo aqui comigo no canal, então acompanha aí que tá bem legal. Seja bem-vindo aí, Nicolás Santos. Valeu, Jota. Obrigado pelo convite e tô aí pra te bater um papo aí e deixar bastante informação pro pessoal aí do canal. Boa, massa, cara. Obrigado aí de ter topado e muito legal. Gente, o cara é muito gente boa mesmo, hein? E, Nicão, cara, geralmente eu peço o currículo das pessoas aqui pra falar sobre as conquistas e tudo mais. Pra você, eu fui um cara que eu nem pedi, porque, assim, eu sei que vai vir aquela porrada de medalha de conquistas. Eu falei assim, meu, imagina se eu ficar falando um por um, né? Mas eu queria que você desse uma resumida, assim, cara. As suas principais conquistas, assim, na natação, né? Tipo, o que tem de melhor, assim, o Nicolás Santos hoje? Bom, resumidamente, né, eu tenho bastante medalha, não pensando só nas mais importantes, que são os campeonatos mundiais, jogos olímpicos, jogos pan-americanos, mas eu comecei competindo como todo mundo, né? Nadei jogos, nadei campeonato paulista, projeto nadar, que é a minha primeira competição. Essas foram importantes também, não tem tanto destaque quando a gente chega aos 40 anos, mas foi realmente um marco ali que diferenciou a escolinha da natação e o momento de, realmente, de competição, né? Mas falando dessas grandes competições, eu fui pra dois Jogos Olímpicos, 2008 em Pequim, Nadeu 50 Livre, 2012 em Londres, o revezamento 4x100 Livre. Eu tenho 13 medalhas em campeonatos mundiais, sendo 3 medalhas em piscina longa e 10 em piscina curta. E dessas todas aí, 4 vezes eu fui campeão mundial. A prova dos 50 metros de borboleta eu fui bicampeão mundial, sendo recordista dela também, fiz 21.75 em uma Copa do Mundo em 2018. O que mais? Bom, os Jogos Pan-americanos eu tenho 3 medalhas, 2 de ouro, 1 de prata. E entre outras recentes, né, que foi ao Fina Sirius que eu participei, eu nadei a prova de 50 Livre e também alguns revezamentos lá, nadei 100 borboleta, 4x100 Livre. Essa competição eu ganhei todas as provas, todas as provas que eu nadei, né, foram 3 tiros na primeira competição e mais 2. Na verdade, eu tenho 5 medalhas aí de ouro nessa... Na verdade, é uma estrela gigante, assim, é bem bacana. Puta, é muito legal, né, cara, esses símbolos, né, cara? Porque a natação, sei lá, a gente... Eu não sei o que é do esporte, a gente só ganha medalha, né? Tem vários outros esportes que é um puta troféu e tal, assim, aí é legal quando vê uma medalhona, assim, uma puta bolacha. É super gigante, aliás, ela não tem tanta representatividade quando você fala em Campeonato Mundial, Olimpíadas e tudo mais, mas hoje é o troféu que eu tenho mais bonito aqui em casa. É gigante, é um negócio de vidro, bem legal. E a última competição, que também não menos importante, né, é ser chamado para participar da ESL, que é uma competição totalmente inovadora, um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas. As pessoas ainda estão com um pouco de dificuldade para entender como é o formato, né, que é um formato de pontuação e não por medalha, se você ganha a prova ou não. Então, é uma somatória de pontos para o time e, junto com isso, você ganha premiação em dinheiro, premiação pessoal também. Então, eu acredito que são essas aí as mais importantes aí da minha carreira. Cara, você tem quantos anos de natação? De treinado ali, atleta profissional? Treinando mesmo, assim, eu comecei aos 14 anos, eu estava nadando na recreativa, mas na escolinha mesmo, que eu comecei na USP, na piscina que você conhece, lá onde eu comecei, era perto da casa do meu pai, em Ribeirão Preto, eu comecei aos 4 anos de idade, assim. No Cefé, lá? Era aquela piscina que é um tanque quadradão, que está bem lá, não sei o nome lá. Tem nem se existe ainda. Existe, cara. Está lá ainda, é uma piscina muito boa, cara, aquela piscina lá. Ela é massa. Era piscina aberta e tal. E minha mãe fazia escolinha lá, ela fazia aula de natação, e eu fazia uma escolinha no canto lá. E, a partir daí, a coisa... Fui tomando gosto e comecei a ter interesse em participar de uma equipe, foi aí que meu pai colocou na recreativa, mais ou menos aos 12, 13 anos, e aí eu despertou essa vontade mesmo de nadar, não da forma que eu... aonde eu cheguei, mas eu queria participar de competição e tal. Então, eu acredito que mais de 30 anos aí que eu estou já nessa. Mas eu, assim, por exemplo, quando eu comecei a nadar, eu sempre fui um atleta bem mediano, assim. Eu era muito constante. Tipo assim, toda competição que eu melhorava, toda, 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 mas eu nunca, tipo assim, despontei, nunca fui promessa, alguma coisa assim. Só que eu gostei da minha performance dentro da natação, justamente por causa disso. Eu era muito constante e, tipo, consegui chegar realmente onde eu queria com a natação. E, cara, como que foi, mais ou menos, a sua carreira, assim? Foi cheio de altos e baixos, no sentido disso? Ou sempre evoluindo? Como que é? Não, não. É muito diferente do que as pessoas pensam. Foi bem mais para baixo do que para cima. Então, acumulando todo conhecimento, assim, ao longo da carreira, poxa, a gente treina para ganhar, né? Eu quero ganhar essa prova. Muitas vezes eu ficava em quinto, sexto, e isso daí, na cabeça de um atleta, é uma derrota, né? Mas é basicamente montar um negócio, né? Você acaba levando 10 anos, mais ou menos, para começar a virar, ganhar dinheiro com a coisa, mesma coisa com o esporte, né? Nada acontece de repente. E toda essa somatória desses percalços ao longo da carreira, que você vai ficando bravo com os resultados, se cobrando demais, discutindo que programa que tem que ser feito, se precisa melhorar, se não precisa melhorar, você vai tendo ganho com isso, né? E até determinando o que funciona e o que não funciona para você. Então, para mim, isso daí foi aprendizado ao longo da minha carreira, né? Então, por exemplo, eu já fiz treino, quando eu treinei na Argentina, eu fiz um volume de treinamento de 11 mil metros. O dia hoje, se eu falar para alguém, ninguém acredita, ou então eu falo, ah, mas isso daí é old school, né? Mas eu fiz. É muito importante. E naquela época eu acreditava que era, porque eu fui treinar... Era quanto mais, melhor, né? É, fui treinar com o Melanz na época, que era um baita de um nadador argentino, e ele fazia, ele era o campeão na época, eu falei, ó, vou fazer, porque o cara faz, né? E aí foi mudando muito, né? Hoje o treino que eu faço é completamente diferente, né? Se a gente pegar volume, intensidade, e fazer um estudinho aí do que eu faço hoje, é muito menor, mas a intensidade, eu garanto que é altíssima, assim. E qualidade, né, cara? E qualidade. Na verdade não tem, exato, assim, esse ganho com a capacidade de aeróbico a gente já teve ao longo desses anos todos, né? Hoje o que eu mais faço é ficar ajustando a minha prova o tempo todo, né? Só que em alta intensidade. Então hoje eu vou nadar com uma intensidade baixa, é até estranho, assim, por exemplo, putz, eu não sinto, parece que eu estou sofrendo ali, mas aí põe a velocidade, eu entro num ritmo bom, assim, né? Mas isso leva tempo, é isso que até a nova geração muitas vezes tem dificuldade de entender. A natação é uma, cara, leva tempo mesmo pra trazer o resultado, né? Ninguém dá um resultado... Quantos anos você tem, Igor? Eu tenho 40. Domingo agora eu faço 41. Pô, top! Vou lançar o vídeo no domingo, então, hein? Boa! Cara, e assim, ó, fora da natação, teve alguma coisa que, alguma conquista que a natação te ajudou conquistar isso que é o... Não sei, entendeu a minha pergunta? A representatividade da natação na sua vida pessoal, da sua carreira, quais foram as conquistas que a natação te ajudou a obter? Fora do treino, né, por exemplo? Fora das medalhas e tudo mais? Olha, de cara, os valores, né, sem dúvida nenhuma, de ética, moral, disciplina, respeito, superação, tolerância, aquilo que o esporte traz pra gente, né, amizade, persistência. Fora isso, sem dúvida nenhuma, eu tive uma formação acadêmica, eu sou formado em fisioterapia, em seguida eu fiz um MBA com ênfase em empreendedorismo e tudo com bolsa de estudo. Eu nunca paguei pra estudar, fiz curso de inglês também, nunca paguei pra estudar, hoje eu conheço mais de 40 países viajando em competição, né, então, poxa, e os bons amigos que eu fiz ao longo dessa jornada toda, então, boa parte do mundo aí, eu tenho um amigo que eu posso viajar, sei lá, esse ganho cultural que eu tive também é muito grande, é muito importante também. Mas acho que esses valores que eu ganhei com o esporte, né, isso daí a gente consegue transferir facilmente pra... se a gente vai empreender, se a gente vai ter um negócio, isso daí é bem favorável, assim. É uma puta escola, né, cara? E não tem preço isso, né? É, e não é uma dificuldade, né? Muitas vezes eu vejo alguém falando, não, porque eu sou disciplinado, mas o cara, ele não tem uma tolerância muito alta, né? Ele vai... até onde você aguenta o tranco, né? E tem gente que não aguenta muito. E muitas vezes as pessoas me perguntam, poxa, como você consegue nadar até os 40 anos? Eu não aguento mais. Eu falo, cara, já tá respondendo pra mim. Você não aguenta mais com 30 e pouco? Você não vai aguentar, você não tem tolerância. Talvez eu tenha mais tolerância que você. Essa é... talvez é o diferencial, né? Óbvio. Tem fatores genéticos, entre outras coisas que a gente não tem tanto controle, né? Mas o cuidado que eu tenho, essa tolerância, o que eu deixo de fazer pra estar competindo até hoje, isso aí pra mim também não é uma... não é uma coisa que todo mundo fala, nossa, é um sacrifício. Se fosse um sacrifício também ao ponto de me incomodar tanto, eu não estaria fazendo até hoje também. Eu faço porque eu gosto também, né? É verdade. Além de eu pagar a conta com o que eu faço, né? É porque eu gosto muito de fazer isso, né? Sim, hoje você é uma celebridade, querendo ou não, né? Dentro da natação, né? Assim, cara, você ficou muito conhecido, você hoje é um nome, assim, nacionalmente, todo mundo conhece, né? Ou deveria pelo menos conhecer, porque você trouxe já pra natação. Acho que é fora do país mais do que aqui, vou ser bem sincero, viu? Então... Você me deixa puto ao mesmo tempo, mas... É, parece piada, mas fora do país eu sou bem mais reconhecido e conhecido do que aqui. no Brasil. Nossa, que doideira, cara. Eu tava vendo uma entrevista de um lutador de jiu-jitsu, acho que era o Verdun. Ele, assim, cara, é um cara extremamente conhecido lá fora. Sim. No Japão. Ele é um rei lá. Aí aqui, ele é um cara, sabe, normal, né? Tipo, vai na rua, normal. Aí você fala assim, putz, olha o reconhecimento, vem de outro país. É, mas assim, o ponto que é interessante, assim, quando a gente, por exemplo, falando fora do país, quando eu tô competindo e tal, não tem muito essa separação de que prova é o nada, né? Todo mundo fala, ah, aqui a prova não é olímpica, 50 metros de borboleta não é olímpica. É uma coisa que até é uma curiosidade pras pessoas, eu não escolhi nadar essa prova, né? Então, depois de 2012, que eu fui pro Jogos Olímpicos, nadei 4 por 100 livres, tinha nadado 2008, 50 ali, eu falei, cara, vou tentar uma prova diferente. E aí eu nadei os 50 metros de borboleta em uma competição aqui em São Paulo e fiz 22-22. Isso foi o primeiro tempo do mundo, né? Nesse ano, em 2012. Aí eu fui pra esse Mundial e ganhei a prova. Então, começou assim, não é que eu vou treinar por 50 metros, eu treinava por 100 livres. Eu tava sofrendo ali pra tolerar os últimos 15 ali, junto com o plano de leão ali nadando a prova, que era uma prova que eu nem nadava, que era os 50 livres, né? Então, isso aconteceu. E aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou começar a treinar pra essa prova um pouco. E aí que aconteceu de começar a aparecer os resultados, né? Então, não foi algo que eu planejei minha vida inteira, desde novinho, que eu nado assim. Não, eu nadava sem costas. Depois eu fui nadar 100 livres, 50 livres. E hoje eu não tenho muito o que provar assim pra ninguém. Eu tô com 40 anos e eu tô fazendo o que eu gosto, fico feliz com os resultados. Antigamente ficava em terceiro, ficava a pé da vida. Hoje em dia eu não fico mais. É uma coisa, cara, eu tô aqui até... O cara ganhou de mim, ele tem 24 anos. E beleza, tá show de bola aqui. Que isso, cara. Ô, Nicolas, e mudando um pouquinho de assunto, cara, eu olho pra você assim, eu imagino que você seja um cara extremamente metódico, assim, com a sua rotina, né? Com as coisas e organização. Porque é, querendo ou não, essas coisas que ajudam a gente manter essa constância, né? Que é uma coisa que você tem muito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua rotina, assim, o seu dia a dia, assim. Pega um dia normal e me fala, tipo assim, quantas vezes por dia você treina? Que horas você treina? Se você faz alimentação, igual todo mundo, tipo, café da manhã, almoço, janto. Como que é isso daí? Bom, vou falar um pouco da minha semana, assim, né? Então, eu tenho... Eu treino de segunda a sábado. Segunda, quarta e sexta, eu tenho duas sessões de treino na água. De manhã, 8 horas. E à tarde, 5 da tarde. E a preparação física, segunda, quarta e sexta, também de manhã. Das 11 horas até meio de meia. Então, essa é a minha rotina. Agora, eu tô testando um outro... Uma outra... Uma outra sequência de treino aí. Que eu tô treinando de segunda, quarta e sexta, dois períodos. Terça e quinta, um período só. E sábado e domingo, eu não faço nada. Eu não treino. Faço alongamento, meditação, alguma coisa assim. Mas eu não tô treinando. Eu tô respondendo melhor. Só que o que acontece? Como a gente deixa sábado e domingo off, a semana fica mais puxada ainda, né? Então, a intensidade tá... Tá muito forte, né? E todo dia que a gente chega de manhã, o Felipe, que é meu treinador, né? A gente responde o questionário dele. Tem o TQR, tem o Wellbeing lá, que tem que responder, que tem qualidade de sono, fadiga, dor muscular. Você tem que responder tudo pra ele determinar a carga interna lá nas planilhas dele. No final do treino, também tem... Como que foi esse treino, né? Então, de zero a dez. E eu, ultimamente, tenho dado nove. E quando eu tava treinando, pro Mundial, cinquenta borboletas, eu dava oito, sete e meia. Então, assim, eu tô... Sério, eu tô no limite. E tá funcionando muito bem, assim, né? Então, basicamente, é isso. O meu treino é às oito da manhã, até umas dez e pouquinho. Às onze, eu vou pra musculação, malho até meio-dia. Aí, chego em casa, almoço. Aí, tem o segundo treino, às cinco da tarde, né? E o treino que é... Quando é um treino só, eu treino de manhã também. Na quinta-feira, que é um treino mais tranquilo, mais rodado, regenerativo, eu treino em casa. Eu tenho uma piscina de vinte e cinco aqui no prédio e aí eu acabo fazendo aqui um regenerativo. Mas sempre tem uns tirinhos, assim, não é solto, não. Às vezes as pessoas acham que é só soltar, mas mesmo treino solto, ou treino regenerativo, tem um estímulo. Tem uns estímulos. Tem. Que top, cara. E assim, mesmo você ficando sábado, domingo, sem treinar, né? Tipo, com certeza absoluta, não é aquele dia que você dá uma esculachada, né? Tipo, ah, putz, vou dormir o dia inteiro, né? Vou... Eu nem consigo mais. É, cara, eu acho que não cabe essas coisas, porque às vezes falando assim, a galera acha assim, ah, não, então ele fica lá, né? Sabadão, domingo, de boa. Não tem nem problema. Nada. Eu até tentei, falei, ah, vou dormir até meio-dia, acordo às oito. Impossível, né, cara? É, eu acostumei, então mudou um pouco a rotina, assim. Mas é isso, e assim, com relação à alimentação, as pessoas também têm essa particularidade de olhar, né, que todo mundo está postando, o que acontece na rede social, essa quantidade de informação que eu acho que acaba até atrapalhando as pessoas, né, e que, mesmo com treinamento, né, olha uma série que o cara fez, uma série na musculação, e, poxa, qual que é o contexto disso, né? Vai copiar do cara? Você sabe o que ele está fazendo? Você acha que ele fez de fato? Olha o tanto de coisa que você faz para ter um treino para você, né, cheio de questionário, cheio de análise, né? Isso, e ao mesmo tempo que esse excesso de informação gratuita, né, a gente pode entrar aqui, você pode fazer um curso de graça, não paga, antigamente, cara, GPS, umas coisas que você tinha que pegar um caderno e ficar procurando endereço, então, eu acho que ao mesmo tempo ajuda, isso atrapalha também, né, porque as pessoas, muitas vezes, que não têm acesso, acabam pegando isso, achando que agora vão fazer o que o cara fez, e não tem contexto, né, o cara joga de uma forma aleatória ali e não faz muito sentido, né? A própria pessoa precisa saber filtrar, né, isso. Sim, sim, mas muitas vezes nem sabe como fazer isso, né, mas basicamente, minha alimentação, eu tento comer o mais natural possível, tipo, industrializados, embutidos, enlatados, isso daí eu não como já há anos, refrigerante também não toma muito tempo, fritura, isso daí, o motivo é porque eu fiz um teste, né, o alcate e pra determinar quais alimentos causavam inflamação no meu corpo e através desse mapeamento pra saber que a banana causava inflamação, o corante do Gatorade amarelo também causava, então aí a minha nutricionista fez um mapeamento disso e determinou a minha alimentação. O que me ajudou com isso? Foi basicamente recuperação e retenção. Então eu era um pouco mais volumoso, eu fiquei um pouco mais seco e pela retenção hídrica, né, que você acaba não tendo e também a minha recuperação melhorou bastante. Você tinha falado do café também, né, que, só que você não largou o café. Putz, esse eu não conseguia, esse daí, tipo, banana eu consegui trocar, comer um damasco ou qualquer outra coisa ali, mas o café é um negócio que, meu, dentro de verão, né, já tô... Mas aí... Espressinho, espressinho coado. Pois é. Mas assim, outra coisa, não é uma obrigatoriedade, assim, se você já reduzir, já tem um ganho, né, então, isso não é uma... Nossa, o cara é maluco, né, o cara não come pão, o cara come só tapioca, não é bem assim, uma vez ou outra, comer não tem um impacto relevante, né, mas quando você tá focado pra treinar pra um objetivo, bom, eu quero bater o recorde, eu quero me classificar pra Olimpíada, então, poxa, nada mais justo do que você focar nisso também, né? Cuidar do seu corpo, né, cara, também essas questões que você faz, não só treinar, né, o treino tá muito mais, tem muito mais coisa envolvida do que só cair na água e fazer força, né? É, se a gente pensar aqui o treino, a gente fica aí na piscina ou na academia, por dia, bota aí, três horas por dia, cara, na boa, é pouco comparado com o resto do dia que você tem, o que você faz no resto do dia? Nossa, é verdade, você faz meditação, você cuida da sua alimentação, você lê um bom livro, você cuida da mente, né, que eu acho que é super importante, ninguém leva tanto a sério, e aí, o que você faz, né, você vai pra balada, você quebra o pau, você faz tudo, aí chega lá, poxa, mas eu treinei, você fala, ah, menos, né, você treinou, cara, você tem que vestir a camisa, ou você é o cara ali pra chegar ali e falar, cara, ninguém vai ganhar de mim aqui porque eu treinei pra caramba, eu sei o que eu fiz e acabou, você já ganha essa resistência, né, essa autoestima no momento ali que não tem pra ninguém, tudo bem, que você pode perder, você tá, né, então é um outro ponto que as pessoas têm que, os atletas, eu digo, né, pensar um pouquinho, né, não é só aquele momento que você tá na piscina ali e depois já é outra pessoa. Porra, é isso que diferencia, né, cara, nossa, falou tudo, e se, eu digo mais, se as pessoas tivessem essa maturidade, porque é uma maturidade que você vai adquirindo, né, antes, né, precocemente, às vezes, sei lá, quando você tem lá 18 anos, 19 anos, você tem uma maturidade dessa daí, cara, vai muito mais longe do que a gente imagina, né, porque, entendeu, eu, pelo menos, cara, eu ligava só pro treino, ia lá, fazia a minha obrigação, tava livre, sabe, e assim, depois só que eu fui pegando a consciência, depois que eu fiquei um atleta master, que eu comecei a fazer o que eu queria, o que eu achava que era bom pra mim, ia lá, estudava e tal, cara, você vai adquirindo isso, né, cara, é uma experiência, uma maturidade que vem, e, aquela história, você pudesse fazer isso, antes, né, se você tivesse a cabeça suja, um tempo atrás, isso é diferente. É, e às vezes as pessoas perguntam, ah, o que você tem a mais, eu tenho isso, né, que eu ralei todo esse tempo aqui, eu errei pra caramba, então, isso aí me ajudou também, né, ele me contou como era pra fazer, mas você tem um bom treinador e tal, ele também, a sua história é sua história, né, o tempo que eu levo pra ter um bom resultado é diferente do seu, do Fratos, de outros nadadores de fora, então, o meu foi bem demorado também, né, não foi aquele resultado muito rápido, de repente já parei de nadar, então, levou bastante tempo. Eu vi uma, só pra descontrair um pouco, eu vi um meme uma vez, que era de um cara, de um senhorzinho de 100 anos, que completou uma maratona, né, correndo, aí, o meme era assim, qual é a sua desculpa, né, aí um cara comentando embaixo, ah, ele teve muito mais tempo pra treinar, tipo, porra, velho, que é isso, tipo isso, já fazia o treino certo, exato, ô Nicão, cara, você falou assim, desse lance aí, que você acertou sua alimentação, que mudou bastante, em termos de recuperação, né, retenção e tudo mais, eu acredito que esse tenha sido um dos deadlines aí, que você começou realmente a despontar, teve alguns outros, algumas outras mudanças, assim, que foi, tipo, brusca, pra você falar assim, cara, agora eu tô acertando, sei lá, às vezes uma mudança de, tipo de treino, ou, não sei, o que que você pode falar assim? Então, eu troquei muito a, com relação ao treino de água, eu troquei a, o volume pela intensidade, né, hoje meus treinos são muito mais curtos, né, não passa de 2,900, por sessão, mais ou menos, antigamente, antigamente eu rodava 4,900 de manhã, mais 5 mil à tarde, dava uma média de 9 mil, 8 mil por dia, né, isso daí, hoje em dia, eu teria uma dificuldade enorme pra fazer, seria bem, bem desgastante pra fazer, e, realmente, não sei como, como eu suportaria ao longo da semana, né, o outro ponto é a preparação física, né, eu era sócio de uma empresa de, era uma empresa de capacitação de treinadores, né, era um modelo B2B, a gente, é, tinha educação na área de preparação física pra treinadores, não só pra natação, pra todas as modalidades, e, estando na empresa, eu tive contato com muitos treinadores, PHDs de fora, e eu fui aprendendo, fui assistindo as aulas, assistindo as palestras, os cursos, batia papo com eles, mandava mensagem, o que você acha desse treino, isso daí me ajudou muito, então eu fui melhorando também a, a, o método de treino, né, então, nada mais é do que persistência, eu fui persistindo e tentando diferentes métodos aí, não só na piscina, quanto na, na, na preparação física, né. Você é um cara que experimenta bastante, né, muda, pô, você não, você não tem medo de mudar, né, cara, você, arrisca, se for pra melhorar, né, É, então, eu acho que sempre que tem um, é, um trabalho, né, com bom senso, com respaldo científico também, né, com pessoas competentes do lado ali, eu acho que não tem por que não testar, né, uma coisa é tirar da cabeça, que eu falei, você entra na internet e vê o, o Dressel fazendo exercício, falou, caramba, ele colocou 150, vou fazer, sabe, né, será que ele, não faz muito sentido, essa cópia, né, eu acho meio, meio sem sentido fazer isso. Então, eu acho que, eu arriscaria, assim, não tem o menor problema, você vai ter ganho, né, se tiver um sentido naquele trabalho que você está fazendo. Massa. Cara, você falou do Dressel, né, é, porra, o cara é monstro, né, hoje em dia, assim, e vendo, vendo ele, você deve conhecer ele pessoalmente, óbvio, mas vendo ele, sei lá, vendo o Chad Leclos também, eu lembro se tem uma passagem interessante aí com ele, o próprio Felps também, esses caras, assim, como que, é, a atitude deles dentro de uma competição, assim, eles são diferentes, ou eles são, tipo assim, cara, uma pessoa normal, assim, do lado, como que é? Olha, são três pessoas bem diferentes, assim, o Felps é extremamente no canto dele, ele não é muito de papo, cumprimenta e tal, mas ele é super reservado, o Dressel, ele é muito brincalhão, muito comunicativo, assim, com os amigos dele mesmo, com o resto do pessoal, ele é um pouco mais distante, e o Leclos, ele é, cara, o cara é brincalhão, ele conversa com todo mundo, é um cara alegre, divertido, bate papo com todo mundo, principalmente quando eu vou nadar, a prova junto com ele, fica olhando e rindo pra mim, cara, quem faz isso, né, e, só que os três, eu acho que o que eles tem mais em comum, é o foco ali, cara, na hora que, que o bicho tá pegando, você vê que o cara nem pisca ali, você fala, cara, não vou nem falar com ele, sabe, não comigo, né, porque normalmente eu tô nadando as provas ali, mas, você vai mapeando os caras, assim, vendo, né, a personalidade de cada um, o cara, ele tá brincando ali, na hora que, falou, bom, agora acabou, vou me isolar aqui, tô no meu canto, não vou bater papo agora, e é isso, aí o cara vai lá, e faz o que tem que fazer, né, eu acho que é isso. Tinha comentado uma passagem do Leclos, que ele saiu pra fazer a ondulação, que ele virou pra você, ele ficou ondulando, fazendo careta, como que é isso daí? Pô, sacanagem, né, o cara faz isso na prova de 100 borboletas, né, que eu quase morro pra nadar, mas aconteceu sim, numa Copa do Mundo, na virada, a gente sai de lado, né, e vai endireitando o corpo até começar a nadar, e quando eu tava de lado, assim, o cara começou a mostrar a língua pra mim, rindo, eu falei, que isso, cara, na prova mesmo, né, na prova, na prova, é, na prova, além dele ficar olhando, nadando, ele fez isso, né, e depois eu cheguei e falei, pô, aí começou a rir, era uma eliminatória também, não era nada, era uma Copa do Mundo, não era nada tão sério assim, né, mas ele fez isso, dá pra ver o cara, personalidade, ele é extremamente competitivo, assim, cara, tenho amigos que treinaram com ele na, 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 na África do Sul, que falam, cara, jogando poker com o cara, o cara perdia, ele virava a mesa, parava de falar com você, então, assim, o cara era muito competitivo, ele é, né. É, massa, ô Nicão, e cara, falando da natação brasileira, assim, de uma forma geral, masculino, feminino, como que você, como que você vê o futuro da natação, assim, a molecada que vem vindo e tudo mais, o país? Olha, eu acredito que, é, que, nossa, essa pergunta é, é, eu acho, eu acho que deveria ter, ter mais renovação no país, né, a gente vê outros países, a quantidade de, de atleta que, que renova, né, muito, é, muito maior, né, que aqui, então, não só o incentivo, eu acho que deveria acontecer mais, ter mais estrutura aqui no país, né, recentemente teve uma, uma peneira aqui no, no Centro Olímpico, onde eu tô treinando, e eles pediram pra, pra gente repostar e tudo mais, falou que, poxa, chegou bastante gente aqui, acho que vai ser legal, então, eu acho que essa renovação deveria ser muito maior, né, e é um dos motivos de, né, do Brasil ter tanto atleta mais velho e, poxa, porque não tem essa renovação, né, se tivesse outros nadadores ganhando todas as provas, aí, talvez eu não estaria competindo até hoje, né, eu acho que, basicamente, é isso. Massa. Cara, agora só, é, é uma coisa que eu faço geralmente aqui, eu vou fazer uma pergunta, e você tem que me dar uma resposta rápida, assim, tá bom, ser bem objetivo, recorde mundial ou medalha olímpica? Ah, medalha olímpica, pô, recorde eu já tenho, aí você pediu isso pra mim, é fogo. É, muito legal, quente, sem dúvida, quente. Quantos graus, mais ou menos, assim, você curte? 28 ali, tá bom? Dá, 28, até 27, vai bem, eu tô, essa semana eu treino na piscina, tava 25.2, cara, eu tava, eu tinha que fazer uma série no Powerhack, era 6 de 15, forte, tinha que dar 10 braçadas, com bastante peso, em seguida fazer 2 de 50, melhor média, no Powerhack, 2 de 50 bem forte, tava andando 21,1, 21,2 com pé de pato, e 3 de 25 melhor média, eu tinha que fazer uma média de 11, baixo, 11,2, aí eu fazia 11, falei, cara, eu não tô aguentando ficar parado aqui, fazendo 11,9, aí piorava muito o tempo, assim, eu tremendo, então isso me atrapalha, me atrapalha bastante, assim, o treino, eu prefiro água quente. E piscina aberta, assim, ou fechada? Ah, não, isso daí não, não interfere não, aqui em São Paulo, eu prefiro piscina fechada, aqui em São Paulo, eu prefiro piscina fechada, porque, por exemplo, você sai pra treinar, tá 28, 29 graus, aí final da semana, é mais frio, né? É verdade. Cara, então, esses baques de temperatura, pra gente, é bem ruim. É verdade. Se fosse em Ribeirão, eu adoraria, né, treinar piscina ao ar livre, nos Estados Unidos, aí é mais fácil. Kral ou Borbo? Borbo. Borbo, beleza. Cara, beleza, agora você vai responder com a primeira coisa que vier na sua cabeça, primeira pessoa, ou primeiro, primeiro, no momento que vier. Um ídolo pra você? Qualquer coisa, no esporte, na vida, sei lá. Caramba, deixa eu... Ah, tem redundante, mas o Senna é um baita de um ídolo aí no esporte. Massa. E Tóquio 2021? Tô firme e forte, treinando. Beleza, top demais. Cara, só pra terminar, queria que você desse uma dica aí pro pessoal que tá tentando seguir nessa carreira da natação, ou que treina pensando em realmente se tornar um atleta profissional, que é um dos públicos que mais assistem aqui o canal. Uma dica. Bom, acredito que tem dois pontos que você nunca vai deixar de ter o seu lado ali, que é a disciplina e a persistência. Cara, se você, no meio do caminho, perder isso daí, dificilmente você consegue tolerar aí anos e anos tentando chegar nos Jogos Olímpicos, um campeonato mundial, ou então bater um recorde mundial, eu acho que isso daí me ajudou bastante, assim, mesmo nos momentos ruins, porque momento bom é ótimo, né? Todo mundo dá tapinha nas suas costas, todo mundo se aproxima, e quando a coisa esquenta ali mesmo, você não tá se sentindo bem, não tá nadando bem, eu acho que é o momento de ter um bom treinador do lado, um psicólogo pra trocar uma ideia sempre que precisar. Por muito tempo eu inseri a meditação ao longo da minha rotina, no dia a dia, eu criei um hábito isso, todo dia eu medito, e eu acho que me ajudou bastante, principalmente nesses momentos de incerteza, de mente inquieta, um pouco de ansiedade também, isso daí, putz, me ajudou absurdamente, e isso daí é uma, às vezes, eu já vi atleta falar assim, putz, isso daí é uma besteira, né? Pra quem não sabe, isso tem comprovação científica, né? De como o nosso encéfalo tem as atividades ali, e como muda isso. Acho que até é legal você fazer um, depois uma aula sobre isso aí. É, mas é interessante, eu acho que é bem legal, abre a mente dos atletas aí, que as pessoas acham que realmente não tem muita relevância, mas tem sim. Então, acho que é isso, alinhar isso daí, né? Mente e corpo, cuidar do seu corpo, alimentação, todo o ganho que você vai tendo ao longo da carreira, é uma somatória sim, e, cara, conviver com pessoas melhores que você, isso daí é uma dica que eu dou pra todo mundo, cara, você quer ser bom, você anda com quem é bom. Se você tem aquele cara preguiçoso, um cara que te puxa pra baixo, cara, sai fora, e vai com quem tá afim. Porra, fechou com chave de ouro agora, hein? Cara, animal. Nicão, obrigado aí, cara, pelas palavras, pelas palavras sábias aí, e eu espero realmente, desejo muita sorte, muita força, competência, pra que a gente te veja aí na televisão, brilhando lá nas Olimpíadas, cara. Fechado, então, cara, brigadão aí, e um abraço pra todo mundo aí, espero que a gente consiga ver grandes nadadores aqui no canal também. Massa, brigadão. Valeu, pessoal, essa foi a entrevista com o Nicola Santos, se você gostou, já deixa o joinha aí, e peço que você também comente aí, quem você quer que eu entreviste, que troque uma ideia, e muito obrigado desde já. Valeu? Tchau. Tchau.